Beleza galera, eu queria que só dar um comunicado rapidinho aqui que eu vou colocar esse vídeo aqui com dois vídeos, então vai ser dois em um, eu queria ser meio que inovador, apesar disso não tem nada de inovador isso, ser muito besta e sem graça, mas é isso aí mesmo, vou fazer isso, tente não se incomodar muito porque eu vou fazer dessa forma, ai eu tô concentrado aqui com os homens, dessa forma, beleza? Vai ser dois vídeos, um original e um falsificado, entre aspas assim, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Beleza galera, pessoas, pessoal, gente, cachorro, papagaio, guarda, carinha, peixinha ali, até, periquito, pirarucu, pirarucu, aqui é o Blue Jack do canal, carinha, beguem, eu vim aqui apresentar para vocês um videozinho bem curtinho, para falar dos meus... Beleza, é um pouco pesquiso... Que bem que, que eu divulguei, velho, na divulgação mesmo é que eu consegui esse Sense Fix. Já acabou aqui, eu não vou me concentrar muito no, no, na gameplay, isso é impossível, né? Eu vou me concentrar, é claro. Mas, eu vou tentar concentrar na conversa mesmo, pegar a predinha aqui, aquela predinha lá serve para ligar a música. Isso não é meio que um video gameplay, digamos assim, o gameplay só tá meio que de fundo, mas eu tô jogando ele ao vivo, então, né? É, 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 saco, man, é esse mesmo. Caraca, eu consegui só 890 pontos, quer dizer, ao contrário, 980, só consegui, isso. Cara, já tem mó tempão que eu não gravo vídeo, velho. Já tem uns dois meses, já perdi até a prática, velho, eu não sei mais gravar, é sério. Então, eu vou ficar uma bota isso aqui, se você... Que surto, velho, que eu tinha morrido, velho. Caraca, que surto, velho. Mano, do céu, me caguei todinha agora. Ah, mano, a dica aqui é dar umas facadinhas. Daqui a pouco eu vou começar a concentrar no jogo, velho, não vou conseguir falar mais nada. Que nem eu gravei aqui o vídeo teste aqui, mano. Mano, sim mesmo, eu não consegui falar nada, velho. É importante porque eu tô concentrado aqui, eu não consigo falar quando eu tô concentrado. Ah, caraca, eu tô cercado, mano, do céu, corre. Tipo, agora, ó, para aí de falar, por quê? Porque eu tô concentrado. Quando vocês tiverem um vácuo aí, é porque, é porque eu tô concentrado. Riddick, capitol e dogs morram, chupem minha granada. Chupem minha granada, isso. Chupes, chupes. Chupes, mano. Cara, tá de brincadeira que meus telefones tá tocando. Ah, peraí. Não foi tão difícil. Ah, ótimo. Não foi tão... Ah, merda, eu tô concentrado. Não tô concentrado, não vou conseguir falar. Não foi tão difícil assim, mas eu consegui bastante mesmo depois que eu consegui divulgar, né? A divulgação é a alma do negócio. A divulgação é a alma do negócio. Mano, mas puta merda, não era ninguém, doido. Eu atendi o telefone, ele ficou no tutu. Mas como assim? Não pode ficar no tutu, não. Opa, opa, uma facadinha? Uma facadinha de leves? Opa, acho que fiz outra facadinha. Uma facadinha. Vem aqui, tem uma pedra, ó. Você pega pra ligar a música. The music's out. Ué, ganha ponto, fi. Ah, tá. É porque se você fechar um determinado... Coisas de coisas... Quê? Vai, vem cá. Vai, também está killed, também está killed. Eita, eu tinha esquecido. Corre, 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 corre. Chupes, chupes. Cadê? Qual é o da granada? Ah! Droga, matei, não. Ai, corre, corre. Ferrou. Eu estou sem bala, velho. Sem bala é foda de... De tentar passar aqui. Velho, eu fiquei puto, mano. Porque eu tentei entrar pro network. Tá, né? Vou entrar. Vou só entrar só pra... Só pra me ver mesmo. Pra me conseguir umas paradinhas que... Que eu preciso conseguir. Que é aqueles banners e tal. É mó legal aquelas paradinhas lá. Tem como você fazer live e tal. Não foi nem pra ganhar dinheiro. Porque eu não ia conseguir ganhar dinheiro com tão pouco, né? Com tão pouca exibição. E eu fui lá. Tá, né? Vou tentar entrar, né? Não custa nada. Velho, eu não consegui entrar. Estava falando que eu tinha direito autoral, velho. Caralho, eu fiquei puto. Ai, vou ficar cercado aqui. Eu fiquei puto, velho. Como assim eu não tenho direito autoral? Sendo que... Raramente eu boto uma musiquinha, velho. Eu coloquei... Eu acho que foi por causa daquele vídeo do rock, velho. Do rock não. Vídeo de Resident Evil. Se vocês perceberem. Eu acho que... Eu acho que eu não... Eu postei, só que eu tirei o vídeo de Resident Evil 4. Tinha a musiquinha do rock. E lá falou lá. Não sei o que. E em determinados países esse vídeo não será exibido. Porque contém direito autoral, não sei o que lá. Puta merda, ferrou. E agora, mano? O que eu faço? Vou excluir, né? É... Eu consegui, cara. Com muito trabalho, velho. Quer dizer, muito trabalho não. Eu nem trabalhei direito, mas... Cara, foi de... Demorou, velho. Puta merda. Eu consegui 100 mil exibições. Foi o mais difícil. 100 inscritos... Foi difícil também. Mas não foi tão difícil quanto as exibições. As exibições foram muito difíceis. E... Oxalto, prestar atenção. Bem no fundozinho tem a musiquinha da... Do... Dos homens, ó. No piano. Direito autoral, essa parada. E... Deu nisso, velho. Musiquinha do rock. Eu coloquei, acho que, uns 20 segundos só de musiquinha do rock. E deu nisso. Putz, eu fiquei muito puto, velho. Eu não consegui entrar na network. Que culpa disso? Agora eu não sei se eu crio outro canal. Ou se eu continuo com esse mesmo. Eu vi num vídeo que em seis meses ele volta a paradinha, né? Volta seu canal zero de direito autoral, né? Eu vou testar, né, velho? Se não der certo eu vou ter que trocar de canal. Eu não vou ficar sem network. É sacanagem. Sem network. A network é a alma do negócio. Eu tô fazendo esse vídeo aqui entre aspas especial porque eu gosto de número igualzinho, velho. Tipo, mil e cem é tipo a mesma coisa. E eu tô falando tipo, muito tipo. Eu não gosto de ficar falando tipo, porque eu não gosto de ficar falando tipo... Tipo, não. Tipo, não, velho. Esse jogo aqui não dá medo, mas o que me assusta é do zumbi chegar perto. Porque uma porradinha já era. Você morre, velho. Olha lá, ó. Eu tenho medo de ele chegar perto. Eu morrer, velho. Eu não quero morrer. Ai, merda. Ai, ai, ai. Eu não quero morrer. É sério, velho. Eu tenho agonia de morrer. Eu tenho agonia de perder num jogo, velho. Principalmente esse que eu jogo direto, mano. Sou viciado. Esse aqui é o joguinho que eu mais gosto, né? Nem do Black Ops. Eu gosto dos zombies mesmo. Se tivesse um jogo só de zombies eu gostaria dele. Não precisava nem comprar o Black Ops, saca? Então é isso, galera. Ah, chupem essa granada. Chupem! Chupem! Que granada! Ah, eu tô com a granada! Ah! Que bosta, velho. O negócio tá todo suado. Eu não consigo mais virar. Então é isso, galera. Tchauzinho! Olha o Black Zemo! Tchauzinho! Talvez eu sou... Então acho que já tá bom, né? Era só pra explicar mesmo que eu consegui 100 inscritos, 100 mil exibições. Eu... No vídeo testando eu falei 100 exibições, não é 100 exibições. É mil. Mil exibições. Foi bem difícil conseguir essas mil exibições. Com muito esforço e muita dedicação. Mentira! Eu não fiz esforço nenhum. Eu só coloquei vídeo. Mas, putz, o vídeo de Resident Evil, cara, eu passei 10 horas... 10 horas não. Não vou mentir, não. 6 horas. 6 horas editando ele, velho. E, cara, deu muito trabalho, velho. 6 horas, mano. Tipo, o dia todinho, velho. Passei minha vida lá no negócio, mano. Esse eu vou fazer um vídeo curto. É só pra explicar mesmo sobre os meus direitos autorais que eu ganhei, né? Fiquei muito puto. Porque eu não vou conseguir entrar mais na network. Mas talvez daqui a 6 meses eu consiga. Não custa nada tentar, né? Não custa nada. Eu vou ter que criar outro canal mesmo, se isso não der certo. Então, de qualquer jeito, eu vou criar um canal, beleza? Então é isso, galera. Tchauzinho. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON